Olha professor, eu não sei a qualificação da testemunha, eu posso ser prejudicado por isso? Depende, não adianta você citar lá só o nome, a testemunha do meu cliente é o João. Mas qual o João? O João de quê? Mora na onde? Qual é a documentação? Se você não tem esses dados, você tem que fornecer para o juiz elementos de identificação. Olha, a testemunha do meu cliente é o João, que segundo o inquérito, visualizou o crime, eu estava presente no dia e eu quero a ajuda do magistrado para descobrir os dados de identificação desse João. Vamos imaginar que tem lá no boletim de ocorrência, e o policial militar que fez o boletim de ocorrência fala foi testemunha presencial do crime o João, que mora no bairro tal. Tudo bem, então você vai arrolar a testemunha do João, que mora no bairro tal, e vai dizer para o juiz, olha, eu não tenho a qualificação, eu solicito que vossa excelência, através desse policial militar, ou seja, da forma que for, me ajude a descobrir a qualificação efetiva da testemunha. Agora, não descarte você como advogado, eventualmente tem que fazer um trabalho investigativo, voltar ao lugar do suposto crime, conversar com as pessoas que estavam lá, justamente para identificar as testemunhas. Isso que eu acabei de falar, e você pedir a ajuda do magistrado, é situação excepcional. Você tem que procurar tomar a frente, procurar efetivamente descobrir os dados de qualificação, para que o seu cliente não fique prejudicado. É dever dele ter a tese de defesa dele. Então, se é dever dele, ele precisa apresentar as provas que ele pretende produzir, as testemunhas e com a qualificação, exatamente lá no momento da resposta. Isso está previsto, então, no artigo 396, letra A, do Código de Processo Penal.